Opa! De volta com mais um vídeo aqui no canal Cabine da Voz e hoje você vai conhecer um pouco deste microfone Kadochi K98. Será que vale a pena fazer um investimento neste microfone? Fica comigo até o finalzinho do vídeo que estarei falando a respeito deste equipamento. Já se inscreva no canal Cabine da Voz, ative as notificações para receber todas as novidades e comente aí no vídeo de qual cidade você está assistindo. Eu quero mandar um grande abraço para você nos próximos vídeos, beleza? Então, vamos falar sobre o K98 Kadochi. Este microfone, será que vale a pena? Seguinte, quando você comprar ele, caso você tenha interesse, no finalzinho do vídeo você vai tirar a sua conclusão, se vale a pena ou não. Você vai receber este equipamento nesta caixa. Caixa é muito bonita, tá? Parece que tem até um imã aqui, ó. É uma caixa de papelão, né? De papel normal mesmo. Só que parece que tem um imã aqui, ó. Tá vendo? Você abre. Você vai ver a frequência do microfone. Tá vendo? E você vai abrir. E vai encontrar uma espuma de fundo. A logo Kadochi estampada no interior da caixa. Vem este cachimbo. O manual. O manual possivelmente deve ser de garantia. E uma espuminha aqui. Nada de mais. O microfone não acompanha cabo, tá? Liga e desliga dele. Bem rígido. Forte. O botão é... Dá uma pressão legal. A marca Kadochi aqui. K98. K98. É... Bem robusto. Pesado. E em seguida eu vou ligar ele. Pra você ouvir o som. Diretamente do Kadochi K98. Pra você tirar sua conclusão. Pra você que está pesquisando o microfone. Pra comprar na internet. Eu vou ligar ele agora. Em seguida você vai ouvir o áudio diretamente do microfone Kadochi K98. Bom. Agora você ouve o som diretamente do microfone Kadochi K98. Pra você tirar sua conclusão. Se vale a pena ou não. Investir neste microfone. Já a minha opinião. Vale a pena. Porque é um microfone fantástico. Tem uma qualidade bacana. Médio. Grave. E agudo. E pelo valor. Deste equipamento. Que é bem. Em conta. Vale a pena sim fazer o investimento. No Kadochi K98. Pra você fazer. Gravações. Ou até mesmo. Apresentações ao vivo. Vale a pena. O Kadochi K98. Do meu ponto de vista. Vale a pena sim. Porque o preço é. Muito bom. Bem em conta. E a qualidade é fantástica. Aprovado. Aqui pela cabine da voz. Então pessoal. Caso você tenha interesse em adquirir este produto. O link está na descrição. E tenho certeza que você vai gostar do equipamento. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Valeu.